E agora, você vai, estou compondo para parar de girar o prato, e você vai fazer isso aqui, ó. Opa, olha, primeiro lá, mas primeiro. Enquanto isso, deixa eu só me ajudar um oi aqui. Boa tarde, gente, tudo bem? Estavam com saudades da gente? Feliz ano novo atrasado para todo mundo. Hoje é dia 23 de janeiro de 2021. Nosso primeiro curso presencial no Ateliê da Deia, aqui em Santa Catarina, na Grande Florianópolis. E vocês vão ver com a gente mais um pouquinho do curso. Fiquem com a gente até o final. Aproveita e já deixa o joinha no vídeo. E aproveitem para fazer perguntas, que a live é a hora de fazer perguntas. Esses são os bolos até agora. Viu, isso tudo de uma vez. E vamos fazer as declarações ao longo dessa live. Olá, meus amores, muito boa tarde. Vamos aprender um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá. Está dando boa tarde, lembrando. Está vendo? Gostou? Lindo. Só em cima, tá? Olha, Vinicius, primeira vez. Seja bem-vindo. Não esqueça de dar o joinha. Se gostar, Vinicius se inscreve no canal. A gente agora vai... Estamos voltando com os cursos. Então vamos ter, além das lives de terça e quinta, às nove da noite, vamos ter também lives, às voltadas, às sábadas, mais ou menos o horário, ao longo, durante o curso. Olha lá. Aqui quem faz é o aluno, ó. Está vendo? A senhora vai fazer um bolo da Coca para o marido e quer saber como é que higieniza a palavra. Ih, já vou falar com ela. A Marciana também, primeira vez. Olha lá. Pode, parou, 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 parou. Ó, gente, que bonito. E ele tem um brilho que vocês não estão conseguindo ver daí, mas ele tem um brilho, olha. Uhum, verdade. Lindo, né? Agora deixa eu só fazer uma coisa. Claro. Eu amei. Ó, agora... Online também terá curso? Sim, mas já está tendo desde 2019 já. Entre em contato no nosso WhatsApp para mais informações. O número está na descrição do vídeo. De perto eu não estava enxergando, está vendo? Temos curso online de bolos artísticos e de red velvet por enquanto. E agora? Gostou? Ah, Rosimeiro de Andorra. Acho que é aquela música que eu falei no WhatsApp outro dia. Ficou bonito? Agora tu vai ter que limpar o prato. E nós vamos fazer as rosas. Ó, agora o que nós vamos fazer? Pode ir lá. Só o caninho, tá? Não precisa tirar, só o caninho. E vamos guardar esse pó. Déia, fiz sua massa de pão de ló, chocolate e a tradicional. Amei. Agora eu vou usar a sua massa. Peguei a receita da forma 20x10 de um vídeo antigo seu. Ego. A Déia, além disso, está postando toda segunda-feira no Instagram. Olha só, olhem para mim. Uma coisa que eu percebi, uma coisa que eu percebi que vocês não entenderam direitinho. Primeiro, quando você precisa deixar colorido o teu chandilí, você primeiro hidrata o chandilí com o corante. E depois, como ela fez, com o líquido. Por quê? Porque se você já hidratar de cara e depois colocar o corante, o corante vai amolecer o seu chandilí. Porque o teu chandilí já está no ponto. E aí você acrescenta mais uma coisa cremosa ou líquida, ele vai ficar mais mole ainda. Então, bate o chandilí, adiciona o corante. Depois do corante aí que você vai hidratar do jeito que você quer. Ok? Primeiro com o corante, depois com a hidratação. Andressa, a forma é 20 por 10, redondo dá para fazer a forma, tá? Lembrando, gente, sejam bem-vindos todos, em especial os membros do nosso canal. Lembrando também que estamos abertos a doações, caso alguém queira contribuir com o canal, fique à vontade para fazer doações. Vamos lá? Simone está fazendo o curso de Red Velvet, está adorando ela. Vamos lá? Conta para mim que amarelo você quer. Vai! Tem que ser um amarelo que chama um pouquinho mais de atenção, né? Olha o bolo dela, é esse aqui, pessoal. Olha, tá? A gente quer um amarelo que grite um pouco mais no bolo. Será que está bom? Tá? Será que tem um amarelo meio faquinho? Ela aqui, que acha? Tá. Caiu. Essa bandeja de bolo de MDF é confiável para botar os bolos? Pois o que usa é de 6 milímetros. Sim, é extremamente especial. A Deia já usa há mais de um ano já, e nunca deu problema. Vamos lá? Agora eu vou te ensinar aqui, traz o teu bolo aqui, que eu vou ensinar aqui, que fica melhor para o botão filmar. Vinícius, se você quiser saber as marcas dos parceiros da Deia, dá uma olhadinha no Instagram dela, que ela sempre marca eles lá. Todo dia eu marco os parceiros. Isso, inclusive a marca do chantilly você pode ver lá. Tua sorte que você fez do lado, tá? Bora lá, meus amores? Eu preciso da minha bailarina de madeira para ensinar você. O bolo parece alto, mas é de 10, mais alto do que 10. Linda. Como é bom passar. Cadê a bacia? Ah, tu ia responder a moça da Coca lá, né? Como higieniza a lata, lava, lava bem. Só lava e seca bem, né? Para não pingar no bolo. Só tem que tomar cuidado, tá? Tome só um cuidado. Quando você for lavar e for virar ela de ponta cabeça para ficar em cima do bolo, não pode ter água. Porque se tiver papel arroz embaixo, mancha e extrai. Isso. Se pingar no bolo, vai dar ruim. Já era. Traz, ó, tua bacinha. Outra coisa. O que está faltando agora? A manca está aqui. E agora? Não. Onde eu vou tirar o borde da manca? Ah, ué! Tá aí. Lizzo Neide, a Deia usa corante em gel. Boa! Ó, sempre tem que ficar bacia do lado, tá? E Rafa... Por quê, ó? Eu preciso tirar a mão. Preciso pegar aqui, ó. E Rafa, a Deia ainda faz massa com a musicante. E todo mundo aqui? Cadê a paninha? A receita está toda segunda-feira nos stories do Instagram da Deia, que é o curso gordices da Deia Bolo. Ok? Vamos... Você quer que eu filme de onde, exatamente? É, não, só eu filme aqui, ó. Aí. Show? Agora vem a dona do bolo atrás de mim e as outras do lado. O corante coloca antes de hidratar o chantilly? Ah, tá melhor a paninha. Ok? Vai lá. Ó, aqui, gente, eu tenho um bico folha, tá vendo? E eu quero que ele faça tipo uma sainha. Se você quer... O que vai fazer o babado no teu bico é essa ponta e essa ponta. É aqui que faz o babado. Como eu quero que o babado fique do meu lado, eu pego o bico e inclino o babado para mim. E olha o que que acontece. Começo de trás. Por que que eu começo de trás? Porque se ficar feio não vai aparecer. Então, vamos começar aqui, ó. Ó. Olha lá. Caraca, que lindo, hein? Por quantos dias pode utilizar o chantilly que sobrou depois de batido? Só um pouquinho que eu tô concentrada. Ok? Ah, eu achei que ficou pequena essa sainha. Então, vamos fazer mais uma? Eu faço até aqui e o restante você faz, tá? Ó, a mão tem que ser leve. Eu percebo aqui, essa parte aqui não faz isso. Ela faz isso. Ela faz... Ela parece uma onda. Ela não faz isso, ó. Não é zigue-zague, né? Não, é isso. Não é zigue-zague. É ondinha, olha. Vamos pôr ondinha. Agora, ela vai tampar um pedaço da outra, ó. Queria ter essa leveza dessa mão. Por que tem corante que é amarga? Por causa da química. E da quantidade que é usada. Por isso, é importante sempre provar antes de pôr no bolo. O que mais? Ó, 254 pessoas. E, Igor? Semíramis, boa tarde. Semíramis, membro do canal. Seja bem-vinda. Todo mundo seja bem-vindo. O que você acha que ficou mais bonito? E em cima da saia, nós vamos fazer as florzinhas amarelas. Show? Estou agora com você, tá? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, peraí. Não apareceu. Ah, não me engana. A mesa é a decoração azul e a maneira simples e clara como você ensina. Obrigada, Débora. Obrigada, meu amor. Então, agora tu pode ir lá para a mesa. A Márcia está assistindo pela TV. É, virou quase um programa de TV mesmo. Tem gente que fala, adora o teu programa. Quer colocar uma barlarina para ele ficar mais alta? Quem tem que dar? Olha que é lá. Vem cá, vamos ensinar mais um. Vai filmar. Ah, está aqui, né? A Grazi Gomes disse que está com saudade, que ama a gente. Obrigado, Grazi. Isso, ó. Ó, presta atenção. Uma coisa importante, ó. É só sujar a manga. Não pode colocar o chantilly na manga. É só uma sujeirinha, está vendo? Ó. Deixa eu te ensinar. Corante azul não migra para o rosa? Quer sentar lá? Que daí é melhor não te atar lá. Ai, cuidado para não bater no bolo da colega. Como é que é, Tom? O bolo, o corante azul não migra para o rosa? O corante azul? Às vezes sim. Depende do tempo. É, dá mais um bote, né? Que ele ficou erado. Você viu que é só sujar a manga? Hum. Isa, não temos previsão de curso no Pará, tá? Mas faça curso online. Mais informações no WhatsApp, tá? Nosso número está na descrição do vídeo. Vamos fazer uma amarela enquanto a colega ali dá um pão? Vem. Vou ensinar uma amarela. Ó. Ó. Pitanga é uma coisa muito fácil de fazer. Muito fácil. Ó. É só... Olha o movimento da minha mão. Você vai pegar... Preciso um paninho. Ó. Você vai apertar... Parar e puxar. Olha. Aperta... Parar e puxar. Quer ver? Ó. Vou ser mais rápido. Ó. Tá vendo? Gostou? Tá? Então, a técnica é essa. Ó. Pode até usar a mão aqui para não tremer. Aperta. Para. Puxa. Todo seco. Melhor bico para iniciantes é o bico 1M. Ele faz várias decorações diferentes. Inclusive, tem mais de um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Bico 1M. Vira para mim. Caraca. Gostei. Parabéns. O teu ficou um pouquinho diferente do meu. Ficou mais tranquilo. Mas igualmente bonito, tá? Gostei também. Fechou? Agora, olha aqui, pessoal. Agora, olha, eu vou usar a técnica de manchar a manga. É rosa, né? Abre rosa para mim, por favor. Ó. O que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar rosa na manga. Olha lá. Ó. Menino André é igual a lombardi. A gente não vê. Mas hoje não é o André. Hoje é o Tom. Ha ha. Menino Tom. Mas o André já apareceu em algumas lives e vídeos aqui do canal. Ó, gente. Sujei a manga, né? Agora. Ah, fico encantado de ver a ideia. Sempre alegre, otimista, muito animado. Bebe, bebe. Ivani. Obrigado, Ivani. Agora, ó, gente. Coloquei, né? Lembrando, por que que eu estou mesclando? Porque o vestido da boneca, ele é branco com rosa. Tá vendo? Alguém perguntou onde é que comprou essa baciazinha de mexer ou... Em casas que vende produtos para confeitaria. Inclusive, gente, lá no meu Instagram, eu vou estar na inauguração de uma loja de confeitaria no centro da cidade, chamada... TJ Embalagens. TJ Embalagens, tá? Vai ter tudo que é tipo de embalagem e produtos para confeitaria. Eu fui convidada para estar na inauguração da loja. Darei mais detalhes lá no meu Instagram. Isso, e assim que a gente tiver a data da inauguração, a Darei vai avisar lá. É muito breve, tá? Já chegou rapidinho da forma, já chegou muito produto que a Darei usa na lã. Quem é que é de Floripa? 6,2, no C da cidade. Lá na Rua 7... Sabe onde é a Rua 7 de setembro? Tudo o que eu uso aqui vai ter lá para vender. Tudo o que eu uso. Já negociei com a dona. Não. Você compra as coisas com as minhas meninas aí. Boa. Olha que bonito. Vem cá. Olha, meninas. Venham aqui. Olhem. Tá vendo? Agora, tu quer fazer a menina rosa? É. Tá. Dá um palito. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem palito. Espera aí. Vamos lá. Ó. Boa tarde, Déia. Me admiro muito o seu trabalho. Você achou. Obrigado, Rosana. Obrigado, meu amor. O que você achou? Assim, você acha que vai ficar bom? Ou eu tenho que abrir mais a saia? Eu acho que eu tenho que abrir mais. É, um pouquinho aí no lado. Aqui? Aham. E aqui. Tô te atrapalhando aqui? Melhorou? Melhorou. Mas acho que tem que abrir mais ainda. Eu tô marcando. Esse monte de marcação não confunde depois? Não, porque eu vou pela beirada. Ah, tá. Agora, presta atenção, meninas. Olha que simples, mais ou menos, pra quem sabe, né? Por isso que a gente tá aqui pra treinar. Ó. Olha só. Nanda pediu pra fazer um vídeo de bolacha decorada. Ah, já tem no canal. Já tem no canal. Vamos lá? Florzinha, ó. Você explica muito bem. Fácil da gente entender. Obrigado. Obrigado você também, Márcia. Cecília falou. Gostoso ver ela fazer. Parece tão fácil. Queria fazer um curso presencial. Você mora onde, Cecília? Se você conseguir vir a Santa Catarina, entre em contato que a gente explica melhor sobre o curso. Ateliê da Déia fica na Grande Florianópolis, na cidade de São José. Ou, se não puder vir, pode fazer um curso online também. Gostou? Você pode fazer primeiro só os cantos. Vou dar um... A Marisa perguntou se essa boneca vai ficar cabeluda. Cabeluda? Não, porque ela tem um arroz tão lindo na cabeça. Hum, verdade. Daí você protege o seu topper? Acho que ela quer dizer se... Ou chocolate branco. Lembra que eu falei? Ou plastificar. Chocolate branco ou plastificar. Qual é a outra técnica que eu uso? Normalmente são essas duas. Estou fazendo só as laterais. Essa aqui é difícil de fazer porque a rosa é o contrário. Está vendo? Mas está ficando bonito. Não vou te enganar, não. Show? Ah, moleque! Percebeu que eu não estou preocupada se a rosa sai perfeita? Porque o mesclado que vai dar um tchan... Então, agora é com você. Só não deixe a rosa... O que não pode fazer é a rosa ficar muito grande. A rosa fica parecendo uma pelotona. Entendeu? Então, agora eu vou fazer aqui. Só vai preencher aqui. Devagarinho. Cara, ficou tão bonitinho. Você dá curso para o lado de Minas. Márcia, assim que a quarentena acabar, que tiver melhorado a situação do Corona, a gente vai voltar a viajar. E vamos para Minas, sim. Em duas cidades no estado de Minas. Juiz de Fora e Belo Horizonte. Gostou? Eu amei. Bora lá, que agora é com você. Quem é o próximo, gente, para ajudar? Qual é o bico que está sendo usado aí mesmo? Aqui é o bico Pitanga Mini. Eu estou usando o número 16. Pitanga Mini número 16. Eu posso usar ele mesmo? Pode. Pode sim. Pode tomar. Marisa Santos, abraço para o pessoal de Goiás. Cheiro para a liga. Que legal, amor. Ah, moleque lindo. Ai, que lindo. O pessoal é roxo aonde? Está ali no quarto. Vem que eu pego lá. Mais. E mais? Uma cladadinha, olha. E hidrata primeiro com o uranço. Está aqui no quarto. Não, no escritório. É que eu quero tirar uma foto da liga, tá? Posso. A ideia tinha que ter uma marca de produtos próprios. Isso é show de bola. Quem sabe um dia. Por enquanto não tem previsão. Vinícius, a gente para Minas vai só nessas duas cidades aí mesmo. Mas eu ouvi falar que Patinha é perto de Belo Horizonte, não é? Me corrija se eu estiver errado. Conta para ele de onde que a gente sai. A gente sai de Santa Catarina. Que é bem longe de Minas. Então, tenta fazer um esforço para ir para Belo Horizonte quando a gente for. Porque é bem mais perto para você do que a gente vai andar. Nanda, a ideia trabalha sempre com chantilly puro, tá? Então, ela não trabalha com... BH quatro horas. Ah, mas ainda assim é bem mais perto que Santa Catarina. Vamos fazer... De onde a gente vem. Quer fazer uma graça em cima? Então, vamos fazer. É a mesma coisa. A gente já teve aluno que viajou 17 horas para vir fazer curso com a ideia. Bico limpo, trabalho limpo, gente. Deixa eu começar. Agora, ó. Lembra que nós temos um problema aqui? Agora nós vamos fazer o seguinte. Ou a gente faz isso, ou faz umas ruasinhas. Não, acho que é melhor isso aqui. A ideia, André, é uma ótima equipe. Eu adoro essas classes. Mil beijos. Muitas graças. Quem que é? Domingas? Tá vendo que ele tá caindo um babadinho pro lado? Não tem problema com isso, tá? Calma. Por favor, der me ajuda. Toda vez que eu tento colocar dois bolos... Gostou? Lembra que tinha ficado um babadinho na beiradinha? Nós já vamos fazer uma graça. Pode falar, Tom. Toda vez que eu tento colocar dois bolos na forma de 20 no forno, meu bolo derrama e sola. Não sei o que fazer. Derrama e sola? Mas essa de 20 é quanto de altura? É por 10 ou por 5? E qual receita? Por 10 não derrama. E qual receita que você fez? Meninas, só um pouquinho. Meninas, olha pra mim quem foi que fez a massa hoje. Você e você. Você e você. Vocês usaram 10 ovos e usaram duas formas de 20 por 10. Derramou? Não. Ficou solado? Não. Pelo contrário, nem cresceu muito, 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 né? Ok? Alguma coisa tá falando de errado. É... Deixa eu ver se... Gilvancinha lá vai ficar salva. E Diva, temos sim. Vai ser na TT Festa, se eu não me engano, lá em Juiz de Fora. Só não tem a data ainda. O que fazer pra massa do... O que fazer pra massa do bolo não ficar pesada. Vai ter bem. Escolher uma boa receita. Isso. Quem quiser informações de curso no dia de fora, curso Belo Horizonte, curso online, entre em contato no nosso WhatsApp. O número tá na descrição do vídeo. Pode pegar o chatinho. Amém. Só posso pedir uma coisa. Deixa ele lá pra ninguém bater. Ó, a Emily, bem lembrado. A Emily vai viajar 16 horas mês que vem só pra fazer o curso da 10. Estou ansiosa. Ela vem do Mato Grosso do Sul. Dá 16 horas porque ela vem de casa, senão ia dar bem mais. Fico lisonjada. Verdade. Fico lisonjada. Agora eu não lembro se é dia 6 ou se é dia 13 que a Emily vem. Mas eu acho que é dia 13. Você é o máximo. Que lindo. É dia 13. É boa. Acho que dia 13 oficialmente seria o sábado do carnaval, né? Se não fosse a pandemia, né? Renato Oliveira, temos dois vídeos no canal, um só pro vermelho ou só pro preço, falando sobre chantilly. Faz assim, ó, depois da live abre o YouTube e digita gordices da Deia chantilly vermelho e gordices da Deia chantilly preto, que tem vídeo sobre isso. Qual o valor do curso? Presencial ou online, Karen? Você quer saber? Lembrando, gente, novamente, esses bolos aqui são bolos verdadeiros, tá? Aqui no Ateliê da Deia em Santa Catarina, o aluno faz o bolo e leva pra casa. Nos cursos em outros estados, não. Então, são todos bolos de verdade, pão, massa de pão de ló, recheio, é uma camada de brigadeiro gourmet e uma camada de três leites e a decoração de chantilly que cada aluno tá fazendo o seu. William, alô pro William do Goiatuba, Goiás. Muito obrigado por estar assistindo. Aqui, ó, isso aqui só tem um restinho de chantilly, na verdade, é quase nada. E estamos no ar-condicionado também. R$130, sendo a taxa de inscrição de R$150, e no dia paga R$280, pode parcelar isso R$280 em até quatro vezes. Já o curso online custa R$249,90 e dá pra pagar no boleto à vista ou no cartão em até doze vezes, no cartão de crédito em até doze vezes. Vou mostrar os bolos que elas estão fazendo, acho que a Karen perguntou de novo, acabei de responder. a Karen, qualquer dúvida, ou se quiser mais informações, aqui na descrição do vídeo tem o número do nosso WhatsApp, que eu passo tudo por escrito pra você lá. E aí, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Minha mãe está aí, então. Maria Mota, mulher da minha vida. Cadê? Cadê a Maria? Cadê a Maria? Cadê a Maria? Olha lá. Olha. 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 Nome de perfil aqui de Jennifer. Jennifer da Silva Mota. Jennifer, ela prometeu que na próxima vez vai me mandar uma pizza. Olha. Olha só. Fica aí um chinelo e um chinelo de girassol, tá? Vou falar em frente nacional pra ela me mandar. Essa aí, pra se comprometer, né? É. E a filha... E a mãe da... Cadê a Edna? A Edna... Aqui, ó. A Aline também tá aqui, ó. Isso aí. Isso aí. Vocês estão tudo com fã-clube aqui. Jennifer. Acabamos de mostrar sua mãe aqui, Jennifer. O nome dela é Jennifer. Ela deve tá cansada dessa música, Jennifer. Ah, eu tinha que responder alguém. Ah, tá. Alguém perguntou de curso em Goiânia. Sim, vamos pra Goiânia depois da quarentena. Não temos data ainda. Mas provavelmente no segundo semestre, tá? Entra em contato no nosso WhatsApp pra deixar o número anotado que a gente avisa daí. Agora, presta atenção. Vem todo mundo aqui. Dei, semolos perfeitos pra limpar os bicos? Sim. Sempre. Sempre muito bem higienizadinho, lavando. Olha lá. Agora, venham aqui, ó. Ó. Agora, gente, eu preciso que essa flor ela não seja muito grande. Então, eu vou fazer ela pequenininha aqui, ó. do tamanho desse espaço aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Caroline mandou coraçãozinho. Falando nisso, não esqueçam de dar o joinha, gente. Dona do bolo, vem cá. Vem desse lado. Ah, e outra coisa, tá? Com o tempo, o azul vai manchar o amarelo, tá? Nada que tire a beleza, mãe. Vai manchar. Eu vou avisar. Sou dessas. Pronto, falei. Devagarinho. Bem fechadinho. Não faz muito grande. O segredo é fazer igual uma da outra. O desafio é esse, é fazer todas iguais. Eliel do Rio Grande do Sul. Obrigado por estar assistindo. Rosângela. Que bico foi usado para fazer as rosinhas no vestido da boneca? Dona do bolo. Dona do bolo. Cadê a dona do bolo da boneca? Foi o... Ah, vou esperar ela responder. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, depois da quarentena também. Campo do Goitacazes não, mas vamos para o Rio de Janeiro. Estou? Estou do seu. E juiz de fora. Limpa o bico. Tem que lavar esse aqui. Molha com água quente? O perfecto no caso? Não. As pérolas? Espera aí. Lembrando que o chantilly tem que ficar sempre na geladeira. Isso. Para quem perguntou como faz o babado, foi mostrado no começo da live, tá? A live vai ficar salva. Você pode assistir depois. Eu quero uma pinça. Recife já fomos em 2019. Não temos previsão de voltarmos, infelizmente, por enquanto. Mas faça curso online. É bem. Mais informações no WhatsApp. Foi o Bico 16. Bico 16, para quem perguntou lá da... Fechou. Fechou de bola. Obrigado. Rita de Manaus. Quando vem para o Mato Grosso. Angélica, depois da quarentena, tá? Entre em contato no ATSI que a gente anota seu número para avisar. Como faz para tirar o ar do chantilly? Tirar o ar da manca ou do chantilly pronto? Ela não especificou. Já vieram aqui no Rio Grande do Sul? Já sim. Muitas vezes. Quatro vezes em Porto Alegre já fomos. E assim que a quarentena passar, vamos de novo. Ou se você conseguir vir até aqui, você pode fazer... Temos curso todo sábado aqui. Vamos achar um laço? Vai ter curso no Rio? Depois da quarentena também vai. Provavelmente a gente volte a viajar. Eu acredito que lá para o segundo semestre do ano. Mas não tem rato de nada aí. E se eu me vacinar no outro dia, eu tô no avião. A Deia conhece a técnica de transferir só a imagem do papel arroz para o bolo? Eu conheço, mas não gosto. Ela não gosta de fazer. Ela nunca fez porque ela... Bota o bico ali para mim e faz alguma coisinha. Não, não. Atrás, atrás, atrás. Não, vamos colocar a pérola. Eu queria filmar você fazendo isso. Deixa eu passar para cá então. Espera aí. Vamos colocar a pérolazinha? Pode ser. Você é como lava a manga? Para dar uma graça? A minha amiga não é irmã. Então bora lá. Vamos lavar a manga de confeitar. Com água quente, né? É muito bom o ponto. Gostei que vocês aprenderam o ponto. O que você quer, meu amor? A borboleta primeiro, você tem que hidratar ela. Tem que... Tem que... Escutem só. A colega quer colocar borboleta de papel arroz no bolo. O que que acontece quando ela hidrata o chantilly? Ela vai hidratar mole. Então para colocar borboleta, vocês tem que permeabilizar com chocolate branco. Secar e depois colocar o bolo. Mas... Suelaine, boa tarde, lindezas. Boa tarde, Suelaine. Ó, a Dona Maria Mota. O Diego disse que está muito orgulhoso e está dando os parabéns. Dando um beijo para ele. Aparecida, vamos voltar a viajar para São Paulo também depois da quarentena. São Paulo vai ser um dos primeiros porque tinha turma aberta que foi adiada. Mas ainda não tem previsão, tá? Provavelmente no segundo semestre. Gente, para não ter que ficar respondendo individualmente cada um, o lugar de vocês, se vai ter curso ou não, entre em contato no nosso WhatsApp. O número está aqui na descrição do vídeo. Senão vai ficar só nisso a live toda, né? Entre em contato no nosso WhatsApp. O número está na descrição do vídeo, que daí eu respondo vocês por lá. Deixa eu mostrar mais um pouquinho do bolo. Não esqueçam do joinha. Se alguém quiser fazer doação para ajudar o canal também está disponível. Se alguém quiser virar membro também está disponível para virar membro. Vinícius, eu acabei de responder sobre São Paulo. Será que ele entrou agora? A gente vai fazer um pouco dessa e um pouco dessa, né? É a foto que ele entrou. Caraca, está ficando lindo. Está ficando lindo, hein, Maria? Cheguei atrasada, mas cheguei. E aí, Igor? Liene, vai ter alguma novidade para esses dias? Já está tendo no canal receita fácil venda. Isso. Semana que vem vai ser semana de fácil venda, né? Isso. Essas são as novidades. Isso. Uma das. Uma das. Boa. Curso online está quanto? R$ 249,90. Meninas, sabem como é que faz pérola? Vocês sabem? Não. Olha aqui. Tem vídeo no canal ensinando para fazer pérola com corante líquido também. Carinho. A Ivone virou membro durante a live, Igor. Bem-vindo, criança da Déia. Show de bola. Muito obrigado, Ivone, por virar membro. O fã-clube da Maria está ativo aqui. A Déia, a Emílio e o Arthur estão mandando beijo para minha mãe. O Diego falou. Isso aí. Famosíssima. Lembrei daquela luna de tubarão. Lembra que estava a filha, estava a cunhada, estava a irmã. Ah, estão ansiosos. Ah, eu também ficaria ansioso para comer um bolo desse. Que bom, que bom que você está conseguindo realizar o bolo. Olha só. Coloquei chocobol, coloquei um pózinho escrito pó decoração e agora vou mexer. Se eu achar que é muito pouco, tem que ser mais. Déia, meu chantilly está ficando mole. O que eu faço? Basta um chantilly gelado bem duro um pouquinho e mistura que volta o pão. Show de bola. Deia, como hidrata a borboleta, por favor. Ela não hidrata. Ela você impermeabiliza. Se você hidratar, ela vai falecer. Exatamente. Não pode hidratar a borboleta. Você tem que impermeabilizar ela. Não sei. Gente, eu vi que vocês estão perguntando bastante de curso aqui. Para não ficar... O curso é só pelo WhatsApp a informação. Para não ficar falando o tempo todo, não ficar repetitivo e cansativo, entre em contato. Eu não vou mais falar de curso agora, então, tá? Quem quiser saber de curso, vai depois da live na descrição do vídeo. Tem curso online, gente! Tem o número do nosso WhatsApp e a gente tem curso tanto presencial quanto online, tá? Tudo sobre curso, informações, inscrição e tudo mais, é no WhatsApp, tá? Vocês têm que mandar mensagem lá. Lembrando que hoje é sábado, então assim que encerrar o curso, eu vou deixar o WhatsApp e vou voltar a responder só na segunda-feira, tá? Então, sejam avisados que eu vou responder vocês segunda-feira de amanhã. Posso colocar leite em pó no chantilly? Pode. Vai ficar chantininho. Vai ficar chantininho daí. Mas pode ser. Deixa eu mostrar esse aqui. É o mesmo processo, né? Cara da riqueza. Aham. Só que embate bem tudo. Cristiana, tem bicos de vários tamanhos aí. Tem vários vídeos aqui e lives só mostrando os bicos mais detalhadamente. Vejo com a vovó Érica, do Dereck e da Isabelle. Da vovó Edna aliás. Cadê a Edna? Estou aqui. Estou chegando. A vovó Érica. Eita, Rosalina. Aí as crianças piram, né? Pode. Embaixo pode ser mais. Pode, pode. Deixa eu me concentrar. Preciso de um laço. Amo tudo o que você ensina, Déia. Ego. Ego. Ego, ela falou Ego também. Estão ficando lindos os bolos. Quanto tempo o chantilly dura no bolo fora da geladeira? Depende do ponto que você dá nele. Se você der o ponto corretamente, ele dura 4 ou 5 horas. Boa. Tá? Se você souber, der o ponto. Se não souber, tá bem pra nós. Com que bico posso fazer escrito no bolo? Com bico perlê bem fininho, com ponta de um saquinho. Você vai ser rico. Aparecida a Déia posta a receita da massa do pão de ló toda segunda-feira nos stories do Instagram dela. O Instagram da Déia é Curso Gordices da Déia Bolos. Isso aqui não é uma bailarina, é um prato giratório. Não sei dizer qual é a marca. A Déia comprou no comércio local aqui. Celeste Pires, boa tarde. Se não me engano, a Celeste é de Portugal. Aluna do curso online. Eu quero aprender a fazer o bolo xadrez. Eu quero aprender a fazer o bolo xadrez. Se eu for no curso, você ensina ou eu sou a maçã? Não. Não fazemos bolo xadrez no curso. Eu vou ensinar de graça no canal. Boa. Ó o laço, gente. Ó. Sabe onde eu comprei isso aqui? A maioria no Rio de Janeiro. Lá no Saara. Pensa uma pessoa que parecia que tava num parque de diversão. Verdade. Ó lá. Karen chamou no WhatsApp. Ok, Karen. Segunda-feira eu respondo. Olha lá. Segunda-feira eu respondo. Segunda de manhã. Ó lá, gente. Tem mais topper. Olha aí esse bolo a cara da riqueza. O que eu posso usar como barreira de contenção? É... Quatro leites. Ó lá. Amei o cursinho de velho. Show de bola. Ó. Semiramis. Semiramis. Muito bom. Olha que bonitinho, gente. Olha ali, ó. Olha, gente. Que lindo. Então, termina aí que eu vou ensinar. Tá, tá. Agora... É... Deixa eu ver... Qual a validade do bolo confeito. Sem frutas na geladeira. Massa feita com água. A validade sem cortar ou cortado? Sem cortar ou cortado? Sem cortar ou cortado? É... E a Sayonara perguntou qual é a validade da pérola depois que ela foi colorida. A pérola depois que ela foi colorida? É... Ah, semanas. A Sara falou conservada na geladeira. Mas cortado ou sem cortar? Porque se você cortar ele resseca. Se não for cortado na geladeira é uma semana. Mas vocês não fazem bolo pra guardar, né, gente? Exatamente. O bolo não se guarda. Aqui em casa não dura dois dias. Que bonitinho. Por isso que nós estamos todos magrinhos assim, né? A Aline Sontag e Barbosa mandam acompanhar. É, Ego. É, Fernando. Fiz bolo de andar, mas rachou. A massa pode... A massa ficou muito fofa. Será que pode ter sido isso? Não aguentou o peso? Isso e se molhar já era. A Aline falou que o pai tá vendo também. É, meu marido. O pai tá um. Tá meio mole esse chantilinho. Você tá vendo? É. Aham. O que é com 7? Não. Tá bom assim? O que é mais? Ah, não. Porque tem flores, né? Uhum. Agora vai subir aqui, ó. E agora tu vai fazer lá em cima. Ó. Normalmente quando faz em cima, ele faz aqui, ó. Então tu vai pegar aqui, ó. Ó lá. Pequenininho, tá? Dá a sua mão pra mim que eu vou te ajudar. O 4... Então tu vai pegar no fundo pra gente... Tá. Não entendi a sua pergunta aqui. Aqui o bolo acaba no mesmo dia, então. Tipo isso. Bolo não foi feito pra sobrar. Ó, o problema desse aqui é que ele gira, ó. Não tá meio limpo pra mim. Alguém? Tô tentando limpo, eu preciso. Não entendi sua pergunta, Sheila. Pergunte novamente, por favor. Quero ver fazendo bolo. Isso é exclusividade do curso online. O único lugar que você vai ver vídeo da Deia fazendo é no curso online. Mas a Deia posta a receita toda segunda-feira nos stories do Instagram. O Instagram da Deia é Curso Gordices da Deia Bolos. Deia, você faz bolo de andar? Tá lá, mas também tá lá. Ela vai lançar um curso de bolo de andar em breve. Ainda não tem previsão, mas esse ano ainda. Vai se virar pra mim? Ah, boa. Boa, boa. Mas não vem pra cá. Vai pra lá. Tô levando pra lá. Isso, vai. Isso. Só vou segurar com a mão. Muito bom. Isso. Ó, só tem que resolver isso aqui, ó. Não pode ficar no caminho. Dá uma baixadinha aí. Isso. A Roseta deu um charme nesse bolo. Olha que bonito. Eu pararia aqui, e você? Eu achei aquela ponta de coféia. É. 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 Peraí, ó. Você vai começar aqui, ó. Onde eu tô botando meu dedo, tá? Bem pequenininho, tá bom? E agora nós vamos mesclar com as outras flores. Gostaram no resultado, crianças? Sim. E nós podíamos fazer de graça aqui na ponta. O que tu quer fazer? Vamos fazer o seguinte. Coloca os toppers, e depois dos toppers a gente vê se precisamos alguma coisa. Se nós fazemos uma mais florinha, se a gente faz alguma coisa, botando na pele. Ah, tá. Entendi, Sheila. É. Sim, Adéia, ela até mencionou antes, só pode usar o recheio. Vai tirando, cortando rápido. Ou três leites. Gostou? Mas não é o André que tá aqui hoje, é o Tom. Ele e Adéia ensinam tanto a massa de chocolate quanto a massa branca no curso online. E corta aqui, né? Não, não, não precisa. Só corta baixo um pouquinho. Vamos mostrar aqui. Isso vai demorar muito se comprar. Olha que lindo, gente. Chique demais. Deixa eu mostrar aqui também as pérolas. Faz de conta que eu não tô aqui, tá? Posso fazer uma filmagem aí? Claro. Sim, Sheila. Eu acho que talvez ela não ouviu na hora daí. Ela falou que pode usar o três leites pra fazer de contenção. Selma, corante amarga pela quantidade e pela química. Por isso tem que provar sempre antes de pôr no bolo. Lucimara, Adéia, não trabalha com bolo por quilo, tá? Olha, crianças. Mostra aqui, Tom. Olha que lindo. Flores do papel arroz especial, ó. Isso aqui vai dar um acabamento lindo no bolo dela. Olha que lindo. Eu vou pedir amarela, porque eu achei que ficava muito amarela. Já tira os toppers do teu desludo que nós vamos colocar os toppers. Vamos fazer o seguinte, hein? Crianças, olhem pra mim. Quem tá colocando os toppers, bota direto aqui. Chapa mais jeito, não pode ficar. Karen amou o curso de Red Velvet, Diego. Show de bola. Obrigado, Karen. E tá vendo o curso de Red Velvet ainda, tá, gente? Isso aí. A Adéia, Selma, a Adéia indica que você utilize corante em gel. Mas assim, ó. Não existe nenhum corante que nunca vá amargar. Entendeu? Você tem que... E com o tempo você vai pegando o jeito, da quantidade que você vai usar e tudo mais. Lembre sempre de provar antes de pôr no bolo, pra ter certeza que não amargou. Nossa, ficou muito bonito. E se amargar, tem que jogar fora e fazer de novo. Não tem como... Só vá. A gente tá intercalando, né? Tem muito legal. O bico da decoração azul foi falado no começo da live. É o bico babado, eu não lembro o número agora. Mas foi mostrado no começo da live. Folha. Bico folha, desculpa. Acho que é 113. 113, se eu não me engano. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui tem que pegar na... Caraca, a cor combinou também, né? Lindo. Olha lá. Agora tu vai colocar aqui, lá, aqui e lá. Mas tu não pode colocar muito fora, tá? Senão ele cai? Não, não é que ele caia. Eles ficam mais bonito quando é mais pra gente. Aí... Show! Olha que lindo! Não parece aqueles vestidos? Não parece aqueles vestidos que tem uma alça de flor do lado? Hum, hum. Desculpa aí, senão é boa. É. Desculpa a nós, né, menina? Muito bom. Outra coisa. Mostra aí eu aqui. Meninas, olhem pra mim. Hoje em dia, você tem que investir no prato. Não use prato no papelão. Não use prato mole. Tipo assim, ó. Não faz o bolo direto, isso aqui. Primeiro, que é feio. Segundo, que ele é mole. Quando o cliente pega, olha aqui, ó. Quando o cliente pega ele, ele faz isso. O que que acontece quando o cliente pega num prato mole? O que que acontece com a pérola que tá grudada? Ela, ó. Segura aí, Tom. Mostra aí. O cliente, quando ele vai pegar o bolo, ele faz assim, ó. Ele faz um barco com o bolo. Me dava desespero quando eu fazia. Eu olhei com todo cuidado que o cliente pegava o bolo e fazia assim com o bolo. E levava o bolo assim. Quando ele chegava em casa, ele soltava o bolo e ficava. Pode rachar o bolo. Porque fez isso com o bolo e depois soltou. Pode rachar o bolo. E tudo que tiver grudado na borda, faz isso e volta. Quer ver, ó. O bolo lá do mundo do girassol. Se todo mundo pegar o prato e fizer isso, a decoração lateral gruda e desgruda no bolo. Então, usem pratos, gente. Usem pratos que sejam duros. Ó. Ó. O que vai dobrar, ó. Isso aqui, gente, faz todo. Porque às vezes você se mata pra estruturar um bolo e o cliente vai culpar você se ele fizer um barco e soltar ele rachar. Ele vai dizer que a culpa é sua. Então, evitem isso. Ah, André, mas quanto é o custo do prato? Depende. Cinco, seis reais a mais. Mas vale a pena. A gente tem que pagar por isso. Ok? Quer ver como ficou? Nossa, que lindo. Bora. Bora, tem mais. Aperta aí. Tá. Bora, então vamos lá. Onde a gente compra esse prato. Dulce, dá uma olhadinha lá no Instagram da Deia. Ela marca os parceiros, ela marca, coloca lá o nome da empresa que fabrica o prato. Lá tem o Instagram dele e no Instagram tem o contato do WhatsApp. Não esqueçam de dizer que foi indicação da Deia, hein? Lá, Bela Arte. Inclusive, ela manda até pra fora do Brasil. Exatamente. Ela mandou pra Bélgica uma vez, não foi? Pra Bélgica. É isso, mano. Como encomendar bolo? Como assim, Ana? Você quer encomendar bolo com a Deia? A Deia não faz mais bolo por encomenda. Ela só ensina a fazer agora. Ela não faz mais. Só faz pra nós, né? Muita gente, às vezes, quer encomendar bolo, mas mora lá no Paraíba, no Ceará, em Minas. Mesmo que fizesse, não ia ter nem como entregar, né? Isso acontece bastante. Quer dizer, bastante não, mas acontece de vez em quando. Que legal esse escopo aí. Dosturas, Daís, estou batendo. Eu vou ensinar a fazer um zíper de chantilly. Vocês são de que estado? Daí ela tem um zíper? Ela tem um zíper, elas vão vendendo uma bola com zíper? Então, eu faço um zíper na frente do bolo. Ana Silva, a gente mora em Santa Catarina, pertinho de Florianópolis a gente mora. Cidade de São José. Gente, que chique. Está lindo demais, né? Quando sobrou mais algum? Não. E esse chantilly está tão liso que parece uma pista de patinação. Assim aparece em todas. Gostou? É maravilhoso, fiquei apaixonado por esse bolo rosa. Bombou, bombou, fazer o quê? Olha esse amarelo também. Cadê? Vamos colocar as coisas no amarelo? Então pega aí para nós. Show de bola? Primeiro sapato. Olha, gente, que lindo. Achei que vocês vendiam. Não, se a gente vender a gente apanha. Esses bolos as alunas levam para casa. Você quer que mais apanhe dos alunos ou não? Elas levam para casa para comer com a família. Lembrando que só aqui no Ateliê da Adega que leva bolo para casa. Está cursos fora, em outros estados, não leva bolo para casa. Mas no curso aqui o aluno faz um bolo. Esse aqui é um bolo de verdade, né? Com massa de pão de ló. E decoração de chantilly. E cada aluna vai levar o seu bolo para casa, para comer com a família. Ela gosta tanto que ela só está me dando as flores aqui, ó. Olha lá. Eu acho que já tinha que parar. E se colocasse um na frente aqui não ia ficar legal? Ali grudado, não. Só que ele corte isso de manchar de amarelo. Mas não vai ter problema com o amarelo. É, né? Pior. Parabéns pelos caprichos. Vocês são demais. Eu adoro vocês. Beijo no coração. Essa aí, Leonardo. Qual a melhor marca para fazer as pérolas? Marca? É. Pelos chocobol. Mas tem papel arroz especial vende pronto também. Eu não vou encostar, não se preocupe. Não. Está muito gelado. Sim, porque eu estou com frio. A luna passou um olhinho que deu uma refrescância. Ah, é? Será que é disso que eu estava sentindo o cheiro? É isso mesmo. Parecia... Sabe quando a gente escova o dente e passa o listerino que fica aqui? É, eu falei... É, mas... Ah, então é disso. Agora entendi. Eu amei. Eu até ia perguntar. Estão lindos demais. Próximo. Vamos ver os outros. E os estilos estão bem diferentes, né? Bem variados hoje. Esses enfeites são comestíveis? Os enfeites, qual deles? As pérolas são. As toppers não. As toppers não. As toppers é de papel. Qual pó dourado que a Deia usou para fazer as pérolas douradas? Pó decoração dourado. Pó decoração dourado. Pó decoração dourado. Fala da live de terça e quinta dos vídeos gravados. Gente, alguém viu o Durex? Está aqui. Na outra mesa. Isso. Enquanto eu mostro aqui, eu vou só reforçar. Gente, temos vídeo de segunda a sexta. Segunda a sábado, na verdade, né? Segundas, quartas e sextas são vídeos gravados. Às oito e dezoito da noite aqui no canal. Às terças e quintas são lives com a Deia fazendo algum tema de decoração. Ou as flores são de que? Esse aqui é papel arroz. É papel arroz não. Desculpa. Papel fotográfico. E no sábado, durante o curso, vamos voltar agora mais ou menos por esse horário. Vai ter live também mostrando as decorações do curso presencial. Coloca o bolo no prato e depois para transportar. Coloca o bolo dentro de uma quedação. Coloca os pélulas em cima. Vai ficar muito vazio mesmo. Tá. Não acha? Não sei. Daí ele vai ficar para trás. Tem bolo mais lindo, a do outro bolo. Esse aqui você diz? Esse aqui que material que é? Sabe dessa flor aqui? É papel. É papel, mas que... Papel arroz especial. Ah, não sei se é papel, não é papel fotográfico eu acho. Parece ser um cetim, alguma coisinha, não sei. Eu acredito que seja um coucher. Coucher, eu acho que pode ser também. Eita, o bolo da rebelde. Tudo certo. Levanta com a distância. É, porque eu acho que ele tem que dar um glamourinho. Ficou bom? Melhor botar com o prato sorotano. Melhor jogo de ano no prato. Bota ou não bota? Não bota. Vou botar de forma de regosta. Ana, o padrão da ideia é bolo redondo. Se você olhar qualquer live... Ela perguntou, porque agora estão só fazendo bolo redondo. Mas a ideia sempre fez bolo redondo. Nos cursos. Tem gente que... Mostra eu aqui. Tem gente que pergunta, até se eu não sabe fazer bolo quadrado? É porque o padrão do meu curso é bolo, é bom. Mas, por exemplo, no meu canal, aqui no canal do YouTube, eu tenho um bolo chamado Geode. Que é um bolo de pedras preciosas. Ele é todo quinar. Ele tem uma, duas, três, quatro quinas bem feitas. E ele é totalmente quadrado. Ele não é retangular. E eu ensinei como alisar bolo quadrado. E como alisar, como montar bolo quadrado para ficar perfeito. E ensinei a fazer uma decoração de pedras preciosas na lateral do bolo quadrado. Aqui no canal. A Socorro falou, não estou perguntando nada, porque desde dezembro de 2018 eu sigo você, Dé. Já sei muita coisa, Ego. Que linda. A Ellen falou, consegue fazer curso online com a Dé? Consegue, Ellen. Vai na descrição do vídeo, tem o número de WhatsApp lá. Manda mensagem que eu dou mais informações. Vou responder você na segunda-feira. O meu não fez muito babado, precisa apertar mais o que eu, Marcelo. Acho que foi bom. Deu? Alguém quer decorar o meu ali e fazer uma graça? Vai, gente. Vai brincar lá. Saiu nada. Tem que deixar coisa amarela fora, né? Está ali amarela. Aqui no Rio está fazendo... Nossa, tem amarela. Brinca aí. Brinca. Aqui no Rio está fazendo muito calor. Tem que fazer um chantilly mais poroso? Mais duro. Mais duro. Sim, um pouquinho mais. Bora? Posso ir embora, João? Podemos ir embora. 49 minutos de live. Ó, o meu Instagram chama-se Curso Gordiças da Deia Bolos, no meu Instagram. E depois, eu vou ensinar agora, vou falar sobre fotografia, vou falar sobre transporte de bolo. Agora. Depois eu vou tirar foto e fazer vídeos e vou postar lá no meu Instagram, Curso Gordiças da Deia Bolos. Dá uma olhadinha como é que ficou o trabalho final das meninas. Vai fazer live no Facebook mostrando a entrega do certificado? No Facebook, sim. Isso. Daqui mais ou menos uma hora, talvez um pouco menos, a gente vai entrar ao vivo na página, rapidinho, Curso Gordiças da Deia, no Facebook, para mostrar a entrega dos certificados, tá? Tá bom. Posso ler uma última pergunta? Pode, claro. A Retinha perguntou, como você transporta os seus bolos? Em uma caixa tampada? Eu transporto nessa embalagem aqui, ó. Isso. Ele tem uma tampa meio... Uma tampa. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que lá tem uma foto que eu cortando para colocar os toppers. Quando a pessoa não quer que tire o topper, por exemplo, o aluno fala assim, ó, Andréia, eu quero levar para casa com o topper. Aí eu corto em cima, lá no Instagram mostra a embalagem e a forma que eu corto. Show de bola. Só lembrando a última vez, o Instagram é da Deia, Curso Gordiças, da Deia Bolos Gordiças com C. Fechou, gente? Obrigado a todo mundo que está assistindo ou que assistiu. Quem quiser saber de curso, seja presencial ou online, entre em contato no nosso WhatsApp. O número está na descrição do vídeo. Quer falar mais alguma coisa ou posso ir embora? Pode ir embora. Então tá. Tchau, gente. Bom domingo. Bom final de semana. E até a próxima.